Hey pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio de Yo-Kai Watch No último episódio nós descobrimos quem estava finalmente por trás de toda a invasão dos Yo-Kais e destruição dos selos E era o Yo-Kai do mal, Squillius McCracken Também descobrimos que o Lucas é filho legítimo do Rei Enma E temos que não só proteger ele, mas toda Springdale Também descobrimos que tem um Yo-Kai enorme no Monte Wildwood E ele está sendo contido pelos nossos amigos Yo-Kais e eu quero muito saber quem é Pois pro Whisper ter feito aquela cara, ele com certeza sente uma hora muito grande devido àquele Yo-Kai Resta não saber quem é Pode ser o McCracken, já que ele também era possível de voltar para cá com os poderes que ele tinha Mas tudo bem, pode ser qualquer outro Yo-Kai What the fuck? Meu Deus, não me diga aqui Não, por favor, tudo menos É o McCracken Então, vocês formaram novos selos Mas que pena Acham que isso irá me parar? A aura que está em torno de mim é toda minha Assim como o seu mundo Os seus selos não são nada Os seus selos não são nada Me ouviram? Nada Holy shit, não O que que ele vai... Não me diga aqui What the fuck? Ele não estava completamente selado Pera aqui Ah não, não me diga aqui Holy shit, what the fuck? Minha nossa É hora de ensinar pra você de verdadeiro poder Vamos ver o que você tem Esse é o fim da linha pra você Isso mesmo Porque você não apenas desiste e vai pra sua casa Ninguém quer você aqui, afinal de contas Os Yo-Kai estão concordando com os humanos e ele contra mim? Mas que ridículo Eu irei fazer um acordo com vocês Juntem-se a mim E vocês poderão governar o mundo também O que me dizem? Opção A Você pode nos oferecer algo que você não tem E opção B Você não pode nos oferecer algo que eu não tenho interesse Você é realmente um péssimo negociador Sabia disso? Nós estamos aqui porque queremos viver com os humanos Estamos certos que iremos É Eu não vou deixar ninguém ameaçar o reino da Amy Eu irei proteger a Amy e o Nate Não importa como É Isso é mal Isso é muito mal Vocês todos perderam a noção Deixaram ser tomados como pequenos animais de estimação Eu não tenho nada mais pra discutir com vocês Este mundo é meu Agora Vocês irão sentir Todo o poder que irá governar os dois mundos E as suas almas Preparem-se Isso será muito mais emocionante como uma batalha final E assim começa A batalha contra a Macraken Minha nossa Essa é a trilha sonora que você quer para uma batalha final Esse foi o Yokai responsável por tudo isso Responsável não só Pelo aumento de Inspirits por toda a cidade Mas também Pela quase invasão do mundo humano Que na verdade ainda não está completamente segura Nós temos que derrotá-lo para impedir que isso aconteça Eu vou começar dando o Solstice do Shoguniano Pois ele vai conseguir atacar não só o núcleo dele Como também as duas partes que nós temos que atacar A não ser que ele dê esse Spirit Minha nossa Ainda bem que ele errou o Venokt Mas nós vamos conseguir dar o dano que eu precisava Nos dois tentáculos que saem pelo seu nariz E na verdade eu acabei de perceber que a gente focou a barriga dele Em vez de focar o tentáculo Era para ter focado o tentáculo Muito bem Quando você conseguir remover os dois tentáculos do nariz dele Minha nossa ele já mostrou o núcleo Esses dois tentáculos eles vão na verdade te dar efeitos negativos Então é sempre bom você conseguir tirá-los o mais rápido possível E quando ele tomar uma certa quantidade de dano Ele vai revelar isso que está na nossa frente agora O seu núcleo Que na verdade eu diria que é Oh shit Eu diria que é uma espécie de Garganta dele Eu não sei qual é aquela parte Mas o Octosnake do Venok Vai dar bastante dano E o núcleo é a única parte do seu corpo que irá tomar dano Para essa batalha Nós temos que sempre tentar forçar ele mostrar desse núcleo E sempre, sempre que possível Acabarmos com aqueles tentáculos do seu nariz Pois eles vão ser um grande infortúnio nessa batalha Esse Yokai Ele é de longe Um dos mais complicados Não em questão de dano Mas em questão de habilidades Buffs e debuffs Ele consegue dar inspiration em todos os nossos Yokais em campo Com outros Yokais que nós já enfrentamos Como ele acabou de fazer Porém ele faz com isso Isso com uma frequência bem maior E não só isso Mas ele consegue dar efeitos negativos E ataques de todas as propriedades Vento, fogo e raio Isso é um grande problema Por sorte, eu não trouxe o Wakapa aqui para essa batalha Nós nem temos ele muito pado Pois senão ele estaria frito E em um momento da batalha Ele vai começar a espamar suas skills de raio E isso seria muito ruim para o Wakapa Eu quero tentar deixar todos os meus Yokais O máximo de tempo possíveis vivos Eu sei que isso não será possível Pois esse Yokai O McCracken Ele é de longe Uma das maiores ameaças que nós já enfrentamos aqui Por enquanto estamos tendo um bom começo Ele está revelando o seu núcleo Já há um bom tempo e conseguimos dar bastante dano nele E eu comprei Muitas Mas muitas baguettes Eu estou com 90 aqui comigo Eu tenho certeza que Ah, droga Ele acabou de escolher o núcleo Tudo bem, não tem problema Eu ainda tenho esses dois tentáculos para focar E é exatamente isso que nós vamos fazer Agora com a minha linha de ataques rápidos Eu vou tentar Uh, eu consegui um super luck no happier Maravilha Bem Oh, shit, o Venak está quase lá Droga É melhor eu sair daqui Não Calma Eu tenho que usar o item rápido no Venak Oh, shit Não Aqui ele atacou o chão Ainda bem Se não seria o fim do Venak Se eu não queria perder ele já tão cedo Esses baguetes vão com certeza fazer toda a diferença nessa batalha Eu recomendo que vocês comprem Vocês com certeza vão ter dinheiro Se vocês estiverem jogando em Akai Watch E chegarem nessa parte Com certeza vocês vão ter dinheiro bastante Para comprar muitos baguetes E é exatamente isso que você tem que fazer Agora o Octosnake Isso deve dar um jeito Não só nesse tentáculo Como também em fazer ele abrir aquela barriga Não, ainda não Não foi suficiente Eu não acredito Eu não deveria acelerar isso daqui Pois ele me daria mais dano Do que eu daria nele Vamos lá, pessoal Não é hora de dormir em Shoguniano Por favor, recupera o seu Soul Rápido Nossa, esse nome é quase nada Eu ainda tenho o Soul Mas é agora Agora que for Por favor, cara Revela o seu núcleo Anda Não falta muito Vamos Ok Ele revelou o núcleo É agora É a hora perfeita Para usar o Soul Mas é do Comend Essa não Ele vai dar em Spirit na gente Droga Significa que nesse jogo Ele não estivesse com Ai, droga Eu preciso da minha equipe aqui Eles estão sem o Soul Então o Spirit não vai ser um grande problema Aliás O que eu estou falando É claro que vai ser o Spirit do McCracken Ele é diferente dos outros O Spirit dele Não só faz com que você Não consiga usar os seus Ultimates Mas também você ataca Os seus próprios aliados Não só eles Mas a si mesmo Então nós temos que tomar Muito cuidado com isso Pois é literalmente Uma lavagem cerebral Que é feita em nós E nós podemos Acabar matando Os nossos amigos Ou até mesmo Nos matarmos Shoguniano Agora que você já está de volta É melhor trazer você E o Komen E agora então Dar um Spirit no Venom Para ele poder voltar A linha de dano Eu preciso dar um Spirit Nossa cara Todos os meus Eucals Estavam espiritados agora E eu estava falando Spirit Ao invés de Purify Enfim Agora é a minha chance De usar o Snake De novo O Soulmate do Venom É Eu tinha esquecido O nome do Soulmate dele Mas É o Blade Snake Octo Snake Exatamente Eu já sabia disso Vamos lá Venom Mostra para ele Que você Bastante dano Para mostrar Ele está quase chegando A metade da vida Falta muito pouco Eu diria que ele já chegou A metade da vida agora Então É certo De que nós estamos Começando muito bem Essa batalha Já estamos na metade dela E ainda não perdemos Um Yokai sequer Holy shit Happier Nossa foi só eu falar Ele quase se foi Ainda bem que ele está Aqui conosco Não saia dessa batalha Tão cedo Meu amigo Nossa cara Ele toma muito dano Ele está na nossa linha De tankers Mas Ele na verdade É mais um suporte Para os nossos tankers É inteligente você colocar Algum Yokai que cure Ao lado dos Yokais Que tem tanque E os Yokais Que tem dano O Happier está exatamente No meio das duas marcações Ele consegue curar Tanto o Batanian Quanto o Drag Quanto o Komen E o Shogun O único que ele não consegue Conçar É o... Aliás O que eu estou falando? Não Ele consegue É exatamente O único que ele não consegue Conçar É o Venox Então Desde que eu manter O Venox vivo E o Happier Com bastante técnica Para usar Eu consigo Ok Ele revelou O núcleo dele Então tudo o que nós temos Que fazer agora É curar o Venox Não deixar ele perder vida Assim o tom de bobeira E usar o Solstment Do Venox Para poder dar o máximo De dano possível Seguido Do Solstment Do Shogun Minha nossa Eu sinto que a gente vai conseguir Dar bastante dano Nesse turno Quando ele revelar o núcleo Ele já está Há um bom tempo Mostrando o núcleo Ele não está Escondendo ele sequer Isso está se tornando Uma batalha mais fácil Do que eu esperava Talvez pelo nosso nível Já estar um pouco mais alto Mas Ô droga Foi só eu falar Não consegui usar o Solstment Do Shogun Não só pelo Spirit Mas Minha nossa Berenhan Eu preciso te curar rápido Eu não tinha visto Seu HP Minha nossa Happier Você deveria ter curado ele antes Tá legal Vamos lá com o Mane Vamos lá com o Mane Cadê o seu ponto Pra poder tirar o Purify Cadê você What the fuck Cadê o ponto Ah ok Eu consegui Beleza Agora o que o Mane Tá Purify Eu vou tentar trazer O Shogun Também para o nosso lado De novo E então Trazer de volta A equipe Da linha de dano Pra poder então Aproveitar e dar um Purify No resto da minha equipe De Stunker Mas primeiro Deixa eu focar Nesse tentáculo E então Curar o Badrannan Por favor Cara Você precisa ficar vivo Eu não posso perder Tanto tempo assim Nessa batalha Só pra curar Você O Rapper Deveria estar fazendo Todo esse trabalho Mas Cara talvez Ah não O que que eu tô falando Eu poderia dar Aumentar o Solstimate Do Koman Pra poder dar um dano Estrondoso Quando ele revelasse O seu núcleo Mas é melhor Jogar pelo seguro E deixar o Badrannan Completamente com a vida cheia Vamos lá pessoal Vocês conseguem Vocês já viram Que ele mudou de forma Significa que as coisas Estão muito mais sérias Agora Minha nossa Ele vai agora Poder começar a spamar As suas habilidades De raio Fogo E ar E isso é um grande Problema para nós Pois Tudo bem que nós temos Os Yokais Que tem resistência A essas propriedades A maioria deles Mas ainda assim São skills Que dão muito dano E seguidos De vários Expans delas Pode ser um grande Problema para nós Ele vai lá de novo Em spirit É melhor eu colocar aqui Para pelo menos já Uh maravilha Só o Beranian tomou em spirit O drag já estava E o Rapper conseguiu desviar É legal Vamos lá Revela logo Esse núcleo Eu sei que você vai revelar Isso logo Oh shit Ele começou com os ataques De raio Droga É como eu disse É dano para caramba Só preciso manter Todo mundo vivo Happier Você tem que curar O Beranian Vamos lá Eu não posso ficar cuidando Da cura o tempo todo Vai revela esse núcleo Me é Kraken Por favor Falta muito Assim que ele revelar O núcleo Eu vou poder trazer Minha equipe Da linha de frente De volta Eu só preciso Esquipua Ok E agora É hora do Shoganyan E do Venak Brilhar Ai não Eu preciso dar o Purify antes do Ai Que droga Tá legal Eu não tenho tempo Para perder Eu tenho que usar logo O Soulsmart do Shoganyan Aproveitar essa oportunidade Que eu tenho Talvez conseguir dar o Purify No Venak E então usar o Soulsmart Do mesmo Oh shit Ele acabou de nos ruxar Esse é mais uma das habilidades Que ele consegue Além da sua habilidade de fogo Que também é global Então Apostem Que essa Forma dele Completamente vermelho Colorido Eu não sei como vocês vão chamar isso É a forma original dele Ele estava completamente de branco Apenas no mundo do Yokai Pois como eu mostrei para vocês Ele estava querendo pintar O mundo todo do Yokai de branco Eu não sei porque Qual era a ideologia dele Mas ele está mostrando Sua face verdadeira agora E ele É bem feio Bom O Venak está com muita boca vira Oh shit Não Espera Ele vai usar o Soulsmart Vibe agora Por favor Não Octosnake É com você Venak Por favor Você tem que conseguir sobreviver a isso Eu tenho que trocar para o Venak E agora rápido Para mim Ele está aqui Por favor Vocês tem que segurar isso Agora eu tenho que curar o Happier Não importa como Eles tem que segurar Esse Soulsmart Vibe Oh shit Possa Those Good And Oh Eu não sei Quer pronunciar isso direito Mas Minha nossa Foi o mesmo Soulsmart Na forma primeira Do McCracken Mas Essa vez foi ainda pior Mais assustador Se quer E mais dano Com certeza Shoganyan Está quase lá Oh shit O Happier está com pouca vira Eu preciso Droga Eu tenho que fazer uma escolha Eu tenho que dar o Prefight Rápido no Drag Então Oh shit Eu preciso contar com a sorte Happier Por favor Sobreviva a isso Não Não Fuck Ele acabou de dar o Rush Ah Não acredito Que a gente perdeu o Happier Ok Tudo bem Tudo bem Eu preciso do Happier Do que o Shoganyan Foi uma boa Tudo bem Não foi uma troca Mas Perderam o Yokai Assim Porque eu não pude Escolher qual que eu ia curar Não foi uma boa opção Mas Era melhor do que nada Foi Foi a melhor situação Que poderia acontecer Se eu tivesse que perder Algum Yokai Que fosse o Happier O resto Tem uma utilidade Muito maior E eu consigo substituir o Happier Por todos os turnos Que eu tenho usando itens Então Talvez eu esteja seguro Agora eu preciso curar bastante De vida Do Drag Porque ele é muito potente Nessa batalha Mas Eu vou aumentar O Souls O Attack Speed Do Badanyan Pois assim Ele vai conseguir dar bastante Oh shit Não Cara Ele não pode ficar dando Esse Spirit E acabar me obrigando A atacar os outros aliados Tudo bem que ainda não aconteceu isso Eu não tenho percebido Mas O único problema É que ele tem debuffs também E ele pode tirar Nossa agilidade Ok Até agora o Baron Não conseguiu atacar ele E ele conseguiu também Destruir o Tentaco E boa Nossa Você está fazendo Um ótimo trabalho Aqui na nossa equipe Não é à toa Que você estava Protegendo a entrada Do mundo Yokai Então É de se esperar Que você seja Um Yokai incrível Por mais Squid Que você seja Você ainda tem a técnica Aliás A atitude de conseguir HP E Move Speed O que é ótimo Além disso Você ainda tem O seu Sotipers Que carrega super rápido Então vamos lá Shogunel Agora com um boost Na sua própria força Eu dependo de você Para dar o Double Attack Essa não Ele vai lançar novamente Sotipers No meio do Sotipers Do Holy Shit Não Wtf Ele deu o Sotipers Primeiro do que o Eu não acredito Que ele deu o Sotipers Primeiro do que o Venom Não Aguenta firme Nossa Ok Eu ainda consegui Usar o Octosnake E o Venom Sobreviveu a isso Minha nossa O que está acontecendo aqui Ele deu um Sotipers Muito, muito rápido Eu não esperava por isso Eu achei que daria tempo Para poder Droga Eu tenho que manter Minha nossa Cara Eu estou sem A Eu tinha que ter mantido A minha equipe de Tanks Mas eu juro Que eu não esperava Que ele fosse dar um Sotipers Tão rápido assim Ele é mais cedo Do que o próprio Venom Que já tinha começado Ai que droga Cara Vamos lá pessoal Vocês precisam sobreviver O Drag está aqui Meramente para poder Segurar o dano Enquanto eu curo Os Yokas da linha de frente Mas ele consegue Também ser um bom Porradeiro aqui Ele aguenta Bastante dano Também dá bastante dano Não Drag Mera Neno O que você fez Foi exatamente O que eu falei Essa não E lá se vai O Drag também Graças ao Berenen Que tomou um Spirit Eu não vou culpar O Berenen Mas foi tudo Culpa do McCracken Ele deu um Spirit Como vocês viram Berenen Acabou com o Drag Minha nossa Ele agora pode acabar Com si mesmo Se eu deixar isso assim Minha nossa Não Ele acabou de atacar A si mesmo Eu preciso dar um Spirit Nele Mas eu ainda preciso Curar o resto da minha equipe Preciso curar o Comane Isso é um pouco arriscado O Comane É o que tem mais HP Aqui entre os três Da nossa linha de frente Então Talvez eu esteja seguro Oh shit Não Por favor Ok Ele está bem Ele na verdade não é o que tem mais HP Mas é o que tem mais defesa Então beleza Agora que ele revelou o núcleo Talvez seja a hora perfeita Para podermos usar Os nossos soulmates Venok Eu confio Muito Extremamente No seu Octosnake Para poder dar bastante Bastante dano mesmo Nesse núcleo Por favor Estamos quase lá O Shogun Não está mais com o ataque aumentado Mas ele está com a agilidade aumentada O que também é muito bom Para esse tipo de yokai Assim ele pode atacar mais vezes E o Comane Está nas últimas O Berenance foi What the fuck Eu não percebi isso Essa não Isso é muito mal Nós não temos mais nenhum Tank na nossa equipe Eu preciso Da nossa linha de frente Completamente viva O Shogun Também está nas últimas Minha nossa Isso é muito 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 mal Por favor O Shogun Agüita firme Você precisa agüitar isso Ok Ele está bem por enquanto Mas agora o Venok Não está muito bom Eu preciso dar Solitamente rápido Do Komen Apenas para poder ganhar tempo Então Por favor Komen Você consegue Você está atacando bastante até Mais do que eu esperava E eu preciso curar Imediatamente O Venok Por favor Shogun Você também não está Numa boa situação de vida Droga Cara Que droga Que droga Melhor curar o Shogun Pelo menos assim Eu tenho dois segurando o dano E não só o Komen Apanhando Se ele der Algum valor ataque Em todos nós No ataque global Melhor Ai droga Isso não vai ser o suficiente Bom O Shogun Ainda bem que ele está Com a quantidade aumentada E agora eu tenho que curar Droga Eu vou ter que curar o Komen Só porque ele aguenta Mais tempo vivo E o O Venok Ele ainda não está Com seu sortimento De qualquer jeito Oh minha nossa Agora seria uma boa Se eu tivesse o Venok aqui Eu preciso desse item logo Por favor Me deixa usar o item Para poder curar o Venok Ah droga Eles aguentam espirituais Isso é muito Isso é muito perigoso Eu não posso deixar Com que o Shogun Ou o Komen Ataquem uns aos outros Eles são muito Muito fortes Por favor Se eles se atacassem Seria o fim deles Com certeza Principalmente o Shogun Se ele atacasse o Venok Ele com certeza Daria hit e kill Komen Por favor Tudo bem Ele está espiritado Mas ele já estava espiritado O único problema agora É o Komen Desespiritado Tem que dar o Purify Nele rápido E acabar com esse último Tentáculo do nariz dele Para poder então Revelar o núcleo Por favor Pessoal Vocês conseguem Não O Shogun E o Venok Estão de novo Espiritados Droga Vamos lá Vamos lá Eu preciso de espiritado Dar o Purify No Shogun Por favor Por favor Purify Eu não estou conseguindo Oh shit Venok Ai meu Deus do céu Isso é muito Muito mal Eu já estou ficando sem falas Eu estou repetindo Muitas palavras Droga Mas falta muito Muito Para de falar Muito Muito Falta muito Pouco Para acabarmos com isso O único problema É que ele está spamando O Espirit E isso está acabando Com toda a nossa estratégia Droga O Venok já está com o seu sol Mas ainda não é a hora Exata para isso Eu preciso que ele mostre o núcleo E ele vai dar o Espirit No Venok A não ser que ele erre Não Ele não errou Nossa cara Está tudo indo de mal Pior aqui Eu tenho que dar o Espirit Agora no Shogun Porque se não depender do Venok Vai depender dele Acabar com essa batalha Vamos lá Macraken Eu sei que você quer me mostrar Esse núcleo Você não tem muito escapatório agora Venok Você está completamente vivo agora E toda a minha linha principal Está de volta Com o núcleo dele aberto Macraken Squillius Macraken O seu fim Vamos lá Pessoal Eu sei que vocês conseguem Essa é sua hora Shogun Mostra o Storm Para ele O incinerante do Komen Nós conseguimos E é o seu Fim Macraken Cara Esse atalho foi muito 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 Incrível Nós demos um fim O Yokai O Yokai Estava por trás de tudo E o Yokai Nós supamos demais Eu ainda estou sem armas Eu estou muito feliz Por termos completado Essa batalha E salvo o mundo Eu não acredito Eu não acredito Como é que eu pude perder Mas que calamidade Mas que calamidade Por favor Já não chega por hoje Vamos todos aceitar a nossa derrota Com um pouco de respeito Como mordomo Eu estou orgulhoso de todos nós Nosso trabalho equipe foi exemplar E eu não me arrependo de nada Eu me sinto Confiante É como o Rei Ema Sempre disse O mundo dos humanos Precisa da nossa amizade Não de nosso controle E como testemunha Nós temos este Yokai Que sentiu a força De nossa amizade Whisper Isso foi lindo Novamente O Neide sem nenhuma Fala Caramba E ele se foi Então Deixa eu me adivinhar Ainda não acabou Certo Não Não ainda Nós temos uma última tarefa Precisamos fechar o elevador Yokai Espera Não Se fizermos isso Então todos vocês vão desaparecer também E se isso acontecer Qual vai ter sido o motivo De lutarmos contra uma Kraken O mundo de Yokai ainda está sob o caos Mesmo que ele tenha ido embora Yokai do mal Querem trazer o caos Para o mundo humano E o único jeito de pará-los Fechando o elevador Fechando o elevador Não Você não pode Todo encontro tem uma partida Nate É o ciclo da vida O nosso adeus já estava destinado Desde o momento em que nos conhecemos Bem aqui nesta mesma árvore Mas Eu não estou pronto ainda Você vai ficar bem É hora de dar o meu último show Com o seu mordomo Esse talisman Vai ser apenas o que precisamos Para cuidar do elevador Nós estamos fechando Para o negócio Whisper Este não é um momento para a tristeza. Eu tenho certeza que vamos nos reunirão novamente. E com isso, eu vou levar meu leave. Tchau por agora. Whisper! 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 Obrigado, Whisper! E assim, meus amigos, terminamos Yo-Kai Watch. Na verdade, eu não diria que este é um fim. Eu diria, na verdade, que é um grande começo. E não! Eu não estou dizendo isso só porque é uma frase super clichê que usam no final de todo anime. Mas, porque, se vocês conhecem os jogos da Level 5, vocês sabem, estão cansados de saber. Na verdade, todos eles têm um endgame, pelo menos a maioria. Então, não se preocupem, Yo-Kai Watch 1 ainda não acabou. Nós temos muito conteúdo ainda para trazer. Tem muita coisa que dá para fazer após zerarmos a história principal, incluindo partes da história pós-game. Então, não se preocupem se vocês são fãs de Yo-Kai Watch. Vocês ainda têm muito para ver aqui no canal. Ele ainda não vai desapontar vocês. Eu espero que não, pelo menos. Bom, eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu Yo-Kai Watch. Eu sei que foi uma série curta, não teve a melhor recepção do mundo. Mas, foi a série mais divertida que eu pude gravar em tanto tempo. Foi aliviante para mim, de tanto trabalho, tanto estresse que eu tinha para manter uma frequência com outras séries. E Yo-Kai Watch não me deu isso. Yo-Kai Watch me deu vontade de gravar. Não é à toa que, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu tenho, na verdade, quatro outros episódios de Yo-Kai Watch já gravados e postados, só esperando sair. Eu estou muito viciado em gravar Yo-Kai Watch. E, graças a Deus, ainda tem muitos Yo-Kai Watch para trazer. Então, não se preocupem. Porque esse canal ainda terá muito para animar a tarde, a noite e a manhã de todos vocês com conteúdo exclusivo de Yo-Kai Watch. Além de outros vídeos especiais também, da mesma série. Mas, não se preocupem. Por hora, nós terminamos a história principal. Mas, muito em breve, eu estarei trazendo o resto da história. A continuação dela, exatamente. Eu disse continuação. O que significa? Que tem mais coisa após esses créditos. Não saiam daí até ver o que tem após os créditos. Depois vai ficar muito mais interessante ou, então, muito mais amigável para vocês. Apenas, eu só tenho que deixar aqui o meu obrigado por gostarem da série de Yo-Kai Watch. Ou por apenas assistirem pelos meus comentários. Eu fui muito feliz nesses meses enquanto eu gravei Yo-Kai Watch. E, com certeza, eu não vou deixar isso assim para trás. Eu tenho muito para trazer ainda de Yo-Kai Watch para vocês. Então, tudo o que eu posso dizer, pessoal, é muito, muito obrigado por todo o apoio na série. Level 5, vocês estão de parabéns. Esse é o meu primeiro Yo-Kai Watch. Eu sempre fui apaixonado por essa série, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. E agora que eu estou finalmente terminando a história principal, eu estou sem palavras. Superou minhas expectativas. E esse é um jogo que eu jamais poderia deixar passar por tanto tempo assim. No momento que eu pude trazer Yo-Kai Watch, no momento que eu pude jogar algum jogo de 3DS na minha vida... O primeiro foi Yo-Kai Watch. E eu estou muito feliz com essa minha escolha. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E muito obrigado, Level 5. Vou me trazer esta obra-prima. E muito obrigado, Level 5. Aplausos. E aplausos. Agora eu estou de volta ao meu vida de todos. E aplausos. E aplausos. E aplausos. E aplausos. Ah... Huh? Meow. Meow. It's back to normal, alright? Obrigado.